Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, dúvidas de como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, dúvidas sobre imposto de renda, não fiquem com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje aqui vamos falar um assunto que o pessoal geralmente manda bastante pergunta, que é sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje aqui é o doutor Marcos Ibias. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Agradeço a oportunidade, agradeço à TVE. É um grande prazer estar sempre aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores, principalmente num assunto tão importante quanto é o direito do trabalho. Bom, então já vamos lá para a nossa primeira pergunta, doutor Marcos, que é de uma telespectadora anônima. Na declaração de imposto de renda do meu esposo, estou como dependente dele, eu faço faxinas. Gostaria de saber se na falta dele terei direitos trabalhistas dele? Uma ótima pergunta. Começamos com uma ótima pergunta, João. Bom, a gente tem que analisar o caso, né? A gente tem aí essa pergunta, uma pergunta um pouco aberta, mas a gente tem que analisar o caso. Se a gente está falando daquele trabalhador que faleceu, mas não em decorrência do trabalho, ou seja, não houve no trabalho algum acidente que ele morreu por conta daquilo, então a gente está falando só em relação às verbas trabalhistas. E realmente, em relação às verbas trabalhistas, os dependentes habilitados, eles têm direito a receber. Então, aquelas rescisões, a rescisão do contrato de trabalho. Então, o décimo terceiro, as férias, ou seja, aqueles valores que são da rescisão, os dependentes habilitados, eles têm direito a receber essas verbas. Agora, se, vamos dizer, a morte do trabalhador decorreu do trabalho, ou seja, foi um acidente do trabalho, aí a gente ainda vai entrar numa outra seara, que é dos danos morais. Então, o acidente do trabalho normalmente decorre de danos morais. E a família pode sim entrar com uma ação trabalhista contra essa empresa e os dependentes também terão direito a essas verbas que são decorrentes desse acidente do trabalho. E temos ainda, vamos pensar em um terceiro caso, onde o trabalhador já tinha uma ação trabalhista na justiça. A morte do trabalhador não encerra essa ação trabalhista. A ação trabalhista continua. E os dependentes desse trabalhador também terão direito. Todos os dependentes divididos igualmente entre os dependentes. Eu indico que a pessoa, que os herdeiros ainda procurem o advogado, se já existe essa ação trabalhista, que procurem o advogado, informem a morte do trabalhador para que se dê prosseguimento. Agora, com a substituição do trabalhador, não mais sendo o polo passivo, o polo ativo, mas sim os familiares herdeiros. No caso, vamos supor que a pessoa falece e a empresa tem que pagar todos os direitos dos verbas recisórios. E se essas verbas recisórias foram pagas incorretamente? Pode o espólio, no caso, entrar na justiça para pedir isso? Pode, claro, não tem nenhum problema. Como eu falei, se o falecimento não decorreu do contato de trabalho, ou seja, não foi por conta do trabalho, a família, se achar que tem algum débito ainda pendente, pode, sim, procurar um advogado e entrar na justiça e os herdeiros receberão aquelas verbas. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta da senhora Gladys, de Novo Hamburgo. Trabalho um figurífico desde 2013 e, a partir de 2016, eles cortaram a insalubridade. Isso está certo? Eu estou sendo prejudicada na minha aposentadoria, doutor Marcos. Gladys, a questão da insalubridade, ela consta no artigo 194 da CLT. E a insalubridade é sempre paga quando há um prejuízo à saúde do trabalhador. Quando ele está envolvido em alguma atividade que tem um prejuízo à sua saúde, então paga a insalubridade. No caso dela, ela reporta que trabalha num frigorífico. Então eu imagino que no caso dela seja alguma questão relacionada ao choque térmico. Quem trabalha em frigorífico tem o choque térmico por conta da entrada naquelas câmaras frias, às vezes não está bem protegido, então tem esse choque térmico. Agora nós temos que ver o seguinte, a questão, ela diz que não está sendo mais pago o adicional de insalubridade. Pode ser que tenha ocorrido alguma mudança na questão da prestação de serviço dela. Ela pode não estar mais fazendo esse serviço de entrada e saída dentro de uma câmara fria. Então isso aí realmente pode acontecer e aí ela não tem mais direito ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade só existe durante a existência daquela situação que prejudica a saúde do trabalhador. Quando aquela situação é retirada ou é minimizada, aí pode haver alteração no pagamento do adicional de insalubridade. Outro caso é, por exemplo, quando a gente tem, a empresa começa a fornecer EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Isso também pode elidir, como a gente diz, o adicional de insalubridade. Então as roupas térmicas, jaquetas térmicas. Isso, isso pode elidir ou pode diminuir também o impacto prejudicial na saúde. Então nesses casos seria justificável a retirada ou a diminuição do pagamento do adicional de insalubridade. Mas são só esses dois casos que eu imagino. No caso dela a gente teria que verificar se ela continua ou não tendo o mesmo tipo de trabalho. É só trabalhar no frigorífico não é automaticamente ter direito à insalubridade. Assim como alguém que trabalha num posto de gasolina não é automaticamente que ganha insalubridade. Exatamente. Não é um pagamento automático. Como eu falei, a insalubridade decorre daquele prejuízo à saúde. Então tem que se verificar lá, né? As condições de trabalho representam algum prejuízo de saúde. No caso dela, como ela falou em frigorífico, me veio à mente a questão do choque térmico, né? Em relação às câmeras frias. Se esse for o caso dela, a gente tem que verificar se ainda continuam essas condições prejudiciais da saúde. Muito bem. Temos aqui a pergunta da senhora Luísa de Canoas. Trabalhei como doméstica por seis anos e meio e fui despedida. Eu dormia no emprego como cuidadora, mas nunca fui paga por isso. Tenho direito a colocar a patroa na justiça? Dona Luísa de Canoas. Bom, a gente tem que pensar sempre, a senhora fala aí em relação que dormia no emprego, né? E foi contratada como empregada doméstica. A questão que a gente tem que levantar aí seria em relação também ao desvio ou acúmulo de função. Ela fala que foi contratada como empregada doméstica e depois também fazia serviços aí como cuidadora. A gente tem que verificar dentro do contrato de trabalho dela para que, quais foram as funções para as quais ela foi contratada. Se lá dentro das funções para as quais ela foi contratada abarcava essa parte de cuidadora. Bom, mas nós temos que cuidar aí a questão do acúmulo ou desvio de função. Ela também pergunta sobre a carga horária, né? Trabalhava à noite. A gente tem aí no nosso ordenamento jurídico, na nossa CLT, a jornada comum, vamos dizer assim, a mais comum do trabalhador é de oito horas, né? Então, ela também, as empregadas domésticas, nós temos a lei das empregadas domésticas e que se adaptou perfeitamente às regras da CLT e também preceitua a questão de que são oito horas diárias também e com o registro, né? É muito importante que se tenha o registro. O trabalhador doméstico não está livre do registro de horário daqueles são empregados. Então, no caso dela, seria bastante importante a gente ter essa informação sobre o contrato, de como foi feito, quais eram as funções para ver a questão do acúmulo ou desvio de função e também a questão do horário. Provavelmente, ela tem aí uma carga horária muito maior do que a que se esperaria por uma empregada doméstica e pode estar fazendo função também alheia a de uma empregada doméstica. Mas há fortes indícios, sei que alguma coisa, pelo menos hora extra, estaria faltando. Exatamente, exatamente. Fortes indícios de que há um desvio de função e há também horas extras. Muito importante, reforço, a questão do registro de horário. Nesse caso, ela poderia botar na justiça, né? Sim, sim, a justiça está aí para corrigir exatamente esse tipo de abuso. Não pode uma pessoa ser contratada para uma função, exercer outra. E também não pode ultrapassar as oito horas diárias naqueles contratos de trabalho comum. O caso dela é contato de trabalho de empregada doméstica. Temos a lei das empregadas domésticas que também falam em oito horas diárias. Bom, temos aqui a pergunta do Pedro, de Porto Alegre. Ele fala o seguinte, Pedro, trabalho intermitente é aquele trabalho onde se tem um contrato de trabalho com a empresa, mas não é uma prestação de serviço todos os dias. Eventualmente, quando a empresa existe alguma demanda extra na empresa, a empresa chama o trabalhador. As regras das férias, em caso de jornada intermitente, do contrato de trabalho intermitente, são muito parecidas com a do trabalhador comum. Ele precisa trabalhar doze meses, que é o período aquisitivo, que a gente chama, para ter direito a trinta dias de férias. Mas seriam todos os dias proporcionais, no caso, né? Se ele trabalhar, isso, exatamente, há uma proporcionalidade, inclusive, no caso do trabalhador intermitente, o pagamento daquele um terço das férias já é feita a cada chamada que ele vai recebendo. Então, ele vai trabalhar hoje, por exemplo, ele já recebe proporcionalmente aquele um terço de férias. E aí, completando doze meses, ele vai ter umas férias proporcionais àquele tempo. E não vai receber, como todo trabalhador recebe sempre um terço das férias, quando entra, quando começa o gozo das férias, recebe aquele plus salarial, o trabalhador intermitente não receberá, porque ele já recebe a cada chamada que é realizada. Bom, ótimos esclarecimentos, doutor Marcos, até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como abrir uma empresa, dúvidas de tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, nosso número 051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco aqui hoje é o doutor Marcos Ibias, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, ganha uma causa trabalhista, quanto tempo depois que os bens forem bloqueados é efetivado o pagamento? Bom, pergunta bastante interessante também. O bloqueio dos bens na justiça do trabalho, eles servem, essa constrição de bens, servem para forçar o patrão a pagar aquela dívida trabalhista. Então, pelo que ela está narrando, já houve essa constrição de bens. Então, nós estamos já chegando perto da execução, já estamos bem perto do final do processo trabalhista. O processo trabalhista, ele é feito na nossa justiça, a justiça brasileira, ele é feito do duplo grau de jurisdição. Nós temos a primeira jurisdição, que nós chamamos de primeiro grau, e temos o segundo grau ainda no Tribunal Regional do Trabalho. E depois ainda temos possibilidade do processo ainda ser remetido para o TST, ou até o STF, que a gente chama de instâncias extraordinárias. Então, realmente o processo, às vezes, demora um pouquinho mais, mas pelo que está nos narrando aqui, essa questão, o processo está parecendo que está mais para o final, porque já há essa constrição dos bens do devedor. Então, já está se encaminhando para o final. Mas, realmente, os processos, como a demanda é bastante grande, os processos acabam demorando dois, três, quatro anos. É um tempinho, e se for para Brasília, então demora mais ainda. Mais ainda. Os processos, eu tive a oportunidade de trabalhar 15 anos como chefe de gabinete no Tribunal Superior do Trabalho, e lá os processos, a demanda também é muito grande, e os processos, quando chegam em Brasília, ainda demoram uns três, quatro anos para serem julgados. Fora o tempo que eles ainda estavam aqui, na primeira e na segunda instância. Então, os processos aí, dependendo do grau de dificuldade do processo, pode demorar uns seis anos para serem julgados. Mas, no caso dessa pergunta em particular, está me parecendo que está bem perto já de chegar a um final, porque já está na fase de execução. Depois que tem a fase do julgamento, tem uma fase que a gente chama de execução. E a constrição dos bens do devedor vem nessa fase de execução, que já está mais perto do final do processo do trabalho. Então, notícias boas para o nosso telespectador anônimo, que está quase, daqui a pouco está saindo dinheiro aí. E temos aqui a pergunta do Lucas, de Viamão. Ele falou o seguinte, trabalhava em uma metalúrgica fazia dois anos. Estava lixando peças, entrou uma fagulha no meu olho, e a empresa não me deu nenhuma assistência. Depois de uma semana, me botaram para a rua. Posso cobrar danos morais ou alguma coisa assim, doutor Marcos? Lucas, então, primeiro me solidarizo com a tua situação, né? Teve o olho machucado e ainda foi despedido do emprego. Mas a gente tem que ver aí, João, a gravidade do que foi essa lesão ocular. Se a lesão ocular foi uma lesão superficial, que não trouxe nenhum tipo de dano mais profundo, ela não necessariamente seria passiva do dano moral. Mas pelo que ele está narrando, me parece uma coisa mais severa. E aí sim, obviamente, a gente teria a caracterização do dano moral decorrente do acidente de trabalho, né? Uma fagulha no olho não é qualquer coisa, assim. Então, eu imagino que seja uma lesão mais profunda. E sim, ele teria direito a exigir danos morais em relação a esse acidente do trabalho. Ah, esse é o mínimo que se espera do empregador. É uma assistência mínima para o trabalho. Fora a falta de assistência, né? A carência de assistência que a empresa não teve esse cuidado com o seu funcionário. E também não faria até justo, talvez, se ele tivesse que se afastar do trabalho até uma certa estabilidade, doutor? Sim, sim. Depois de 15 dias de afastamento, ele vai para os cuidados do INSS, né? Se a lesão for realmente grave. E aí existe uma estabilidade de emprego, né? Depois que ele volta, retorna ao emprego, ainda tem um ano de estabilidade. Muito bem. Bom, então, se tem várias outras possibilidades. A gente não sabe todos os detalhes aqui da pergunta, né? Todos os detalhes, exatamente. Bom, tem a pergunta agora de um outro telespectador anônimo. Ele fala o seguinte. Estou em uma empresa em que o ambiente de trabalho é péssimo. O trabalhador que está sofrendo assédio moral pode entrar com uma ação de rescisão indireta? Sim. Nesse caso, a gente tem que alertar sobre o assédio moral, né? O assédio moral se difere do dano moral porque o assédio moral, ele se repercute durante o tempo. Então, o assédio moral são aquelas atitudes que acabam abalando a confiança do trabalhador, né? Dentro do assédio moral, a gente ainda tem o assédio sexual também, que é ainda um pouco mais grave. Então, nós temos aí o assédio moral, é um assédio que se repercute, não é pontualmente, né? Às vezes, o dano moral é aquele xingamento, né? Ou uma humilhação pontual. Mas o assédio moral, não. Ele se repercute durante o tempo, ou seja, ele é feito de forma, às vezes, velada. Às vezes, não é uma forma ofensiva, até uma forma de assédio moral. É deixar o trabalhador sem fazer o serviço que ele foi contratado para fazer. Então, vai deixando o trabalhador ali ocioso, o trabalhador vai se sentindo que não faz parte daquele grupo de trabalho. Então, e o assédio moral? Normalmente, ocorre da forma horizontal, como a gente diz. Que seria do superior para o funcionário que está em situação inferior. Mas pode acontecer também, ao contrário, pode acontecer, a gente tem casos onde acontece do funcionário de nível mais baixo para o superior. E até colateralmente, ou seja, de uma maneira vertical, horizontal, que acontece entre colegas de trabalho. E o colega está há mais tempo na empresa, está há cinco anos lá e começa já a fazer um tipo de assédio a uma pessoa que está chegando, um novato. Exatamente. Acontece muito isso. E se a empresa tem a consciência de que aquilo ali está acontecendo e nada faz, há sim a possibilidade da rescisão indireta do contrato de trabalho, inclusive com danos morais. Então, há sim a rescisão indireta, o direito à rescisão indireta do contrato de trabalho, com acréscimo dos danos morais. Essa rescisão indireta, o trabalhador ganha todos os seus direitos e ainda a questão como se fosse demitido, no caso? Exatamente. Deu os 40% do fundo de garantia? Ganha todos os seus direitos e ainda, como eu falei, há a possibilidade de acréscimo dos danos morais. Todos os direitos são garantidos como se ele tivesse sido demitido. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Lucimar, de Porto Alegre. Quanto tempo demora um processo trabalhista? E por que demora tanto, doutor Marcos? Lucimar, essa é realmente a pergunta de um milhão de dólares. Como eu estava falando na resposta anterior, o nosso judiciário é feito do duplo grau de juízo de sal. Nós temos o primeiro grau, que a gente chama de varas do trabalho. Depois nós temos o TRT, os julgamentos do TRT. E esses processos ainda podem ser remetidos para o TST, que é uma instância extraordinária, ou instância superior, e ainda para o STF. E durante todo esse processo, nós temos inúmeros recursos, inúmeros recursos que podem ser interpostos e que acabam prolongando esse processo trabalhista. Fora o grande número de demandas que são apresentadas à justiça. Isso tudo vai se acumulando e acaba que realmente os processos demoram bastante. Como eu falei na resposta anterior, tem processos aí que duram seis anos, ou até mais. Eu, como falei, já tive experiência no Tribunal Superior do Trabalho, fui chefe de gabinete lá durante 15 anos. E tinha processos que já estavam 15 anos na justiça, 20 anos na justiça. Mas a maioria dos processos não são solucionados na primeira instância? Ou a maioria vai para a segunda instância? Não, há uma grande porcentagem que vai para a segunda instância. A maioria dos processos tem esse grau de recurso. Nós temos processos que são chamados de rito sumaríssimo, são aqueles processos de até 40 salários mínimos. E esses são julgados mais rapidamente, até o número de recursos é reduzido. Mas a grande maioria dos processos, eles têm uma tramitação comum, eles passam pela primeira instância. Claro que há a possibilidade de se fazer acordo nos processos, o que também diminui o tempo de duração. Mas a grande maioria dos processos, infelizmente, eles seguem todo esse caminho. Há muitas empresas também que insistem em levar esse processo para o TST, até como forma de postergar o pagamento do processo. Então, esse caminho todo, às vezes, leva, infelizmente, leva esse tempo. A justiça, a gente vem acompanhando, vem tomando algumas medidas para agilizar isso. Mas o volume, acaba que o volume de processo é muito grande. E também os recursos que são possibilitados são inúmeros e acaba ainda esticando um pouco o prazo da resolução do processo. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Paulo Henrique. Acho que essa é a nossa última pergunta, doutor Marcos. Ele fala o seguinte, sou empresário e estou com um problema com o funcionário. Quando é considerado que o empregado abandonou o emprego? Paulo, ótima pergunta, excelente pergunta. É bom a gente receber também perguntas de empregadores, é o caso do Paulo. Então, Paulo, o abandono de emprego é caracterizado depois de 30 dias que o funcionário não aparece na empresa e a empresa ainda adota medidas para comunicar ao trabalhador. Então, a empresa tem que comunicar ao trabalhador. A gente indica sempre que faça isso através de carta, de AR, que se chama, ou até em jornais, a gente vê de vez em quando algum anúncio ali de abandono de emprego. Então, para ficar realmente caracterizado que o trabalhador não voltou, não retornou ao ambiente de trabalho. Mas o mais importante, e isso pode ser feito até antes desses 30 dias aí, é se o empregador conseguir caracterizar o ânimos, que a gente chama de ânimos, do seu empregado de não retornar ao trabalho. Por exemplo, se ele posta lá na rede social que ele está numa viagem de 30 dias para fora. Bom, ou se ele já arranjou um outro emprego. Obviamente, ele não tem mais aquela vontade, o ânimos de retornar para aquele seu emprego. Então, aí fica bem caracterizado. Bom, doutor Marcos, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também queria agradecer a nossa audiência, pela qualificada audiência. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.